Bom, há 7 horas e 48 minutos agora, oportunidade, essa é a palavra. O Núcleo de Apoio ao Trabalho divulga novas vagas de emprego nesta segunda-feira. Quem tem as informações agora é o mestre da comunicação, Douglas Magalhães. Com você, Douglas. Pois é, Fábio, a gente começa o mês de julho com muitas ofertas de emprego aqui através do Nath. Nós vamos começar com a dona Márcia Lini, gerente de intermediação de mão de obra. Bom dia, o mês está começando, Júlio. Tem novidade para a gente? Bom dia, Douglas. Bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Então, novo mês, muitas novidades. São quase 50 vagas de emprego. Dessas vagas, nós temos duas vagas interessantes. São uma de encarregado de obras, só que essa pessoa vai trabalhar em manutenção de encanamento de gás. E temos outra também de técnico em eletromecânica para trabalhar em Itaporanga da Ajuda. E muitas vagas também na área da construção civil. Carpinteiro, ajudante de obras, pedreiro, mestre de obras. Então, são diversas áreas e diversas vagas. Dona Márcia, a gente tem percebido, de acordo com os boletins semanais aqui, as ofertas de emprego no campo da construção civil têm crescido muito. Isso. O mercado está bem aquecido e nós temos divulgado muito e temos colocado muita gente no emprego. Então, as pessoas que estiverem nos assistindo, venham até o NAT, tragam seus documentos e se cadastrem, porque tem vagas em diversas áreas. A construção civil aquece vários setores. É interessante também, Douglas, nós estamos com muita vaga também na parte de serviços, como padeiro, auxiliar de padeiro, muitas lojas de conveniência, muita padaria, um movimento grande, né? Festas, traz turistas e traz emprego. Isso é bom. E o mês começando então, né, Dona Márcia? Isso. E todo mundo agora já descansou do São João, do São Pedro, agora é hora de arregaçar as mangas e procurar uma nova oportunidade. Pois é, vamos dar um repeteco aí. Quantas, 40 aí? São 49. 49 vagas. 49 vagas, encarregado de obras, técnico em eletromecânica, padeiro, auxiliar de padeiro, atendente, auxiliar administrativo, para quem tem experiência em atendimento a cliente, encanador, auxiliar de cozinha, então tem em diversas áreas. Então, os interessados, é só vir aqui no NAT e fazer a inscrição. Então, as pessoas deverão procurar o NAT de 7 às 13 horas, portando os documentos pessoais, que são o RG, o CPF, o comprovante atualizado de endereço e a carteira de trabalho. Deve vir aqui, qualquer dúvida, ela pode ser esclarecida nos nossos Instagram, que é o nat__sergipe ou trabalho.se. Dona Márcia, até um bom dia. Bom dia, muito obrigada a vocês pela parceria. E nós voltamos ao estúdio com o Fábio Henrique. Boas notícias, né Fábio? Isso, boas notícias. Obrigado, Douglas. Dona Márcia, trazendo aí oportunidade de emprego. Que Deus abençoe, que uma dessas vagas aí seja sua, para que você possa conquistar o maior programa social que pode existir, que é sua carteira assinada, seu emprego assegurado. Obrigado.